Vou contratar um novo motorista e, é claro, você vai ser o escolhido. Como é que você pode ter tanta certeza? Porque eu vou te dar todas as dicas, meu amor. Mas será que isso vai funcionar, né? Tenho certeza que sim. Pra isso serviu o tempo que eu fiquei naquela casa. Eu sei tudo o que agrada e o que não agrada, Marconi Ferraço. Então manda. O que é que eu tenho que fazer pra agradar o homem? Primeiro, seja sempre pontual. Ou seja, chegue sempre 10, 15 minutos antes da hora combinada que é pra garantir. O motorista do Ferraço atrasou duas vezes na terceira até na rua. Tá. Eu vou ser pontual. O que mais? Dirija sempre com cuidado. Principalmente nas curvas que é pra ele não balançar muito no banco de trás. Pense assim que você tá carregando uma joia rara. Uma preciosidade que é assim que ele se sente. Sei, sei, sei. Nunca jamais em tempo algum ligue o rádio na frente dele. E nem mude da estação de notícia que ele gosta de ouvir de vez em quando. Cabelo sempre bem arrumado, barba feita. A barba parada aqui. Ah, e o mais importante. Nunca puxe papo com ele. Diga apenas bom dia, boa tarde, boa noite, doutor Ferraço. Responda-se perguntado e só o que for perguntado. Nada de falar de política, futebol, muito menos tempo. Ok, então se eu quiser mesmo ganhar essa empresa eu vou ter que bancar o robô. Pode apostar. Não tem problema. Banco o robô com ele. E contigo eu viro jogo. Ah, se for. Porque eu sou de carne e osso. Vem cá, vem provar, vem.